O Corinthians é plano B de Jamerson e Paulinho, mesmo assim o Timão aguarda a decisão dos jogadores. Vamos falar sobre isso nesse vídeo, eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Fala gente, o Corinthians fez a sua parte, mas sabe que é plano B de Jamerson e Paulinho, sempre deixei isso claro para vocês, que o Jamerson e também o Paulinho tem como prioridade o futebol europeu e sempre deixei claro também que o Corinthians não vai concorrer, não pode, não consegue concorrer com o futebol europeu na tentativa de contratar Jamerson e Paulinho. Mas trouxe informações privilegiadas, de que o Corinthians fez proposta para os dois, para o Jamerson, informação exclusiva aqui, proposta de 450 mil, para o Paulinho também com exclusividade aqui, o Corinthians abrindo uma exceção e disposto a pagar um milhão de salário para o Paulinho aproximadamente. Mesmo assim o Corinthians fez as tentativas, aguarda as decisões dos jogadores, não é nem a resposta o Corinthians aguarda, o Corinthians aguarda a decisão do futuro deles, porque o Jamerson só vai ficar no Corinthians, por exemplo, se o jogador não receber nenhuma proposta lá de fora. E digo mais, no caso do Jamerson, ele só fica no Corinthians, ele só renova, se ele não receber nenhuma proposta lá de fora e nenhuma aqui no Brasil. Porque se alguém oferecer 500 mil, 600 mil para o Jamerson aqui no Brasil, ele acerta. Então a situação do Jamerson é essa, não tem complicação, não tem muito o que falar, proposta de 450 mil na mesa, o Corinthians já apurei isso, não vai aumentar um real dessa proposta, aceita ou vai embora, essa é a questão. E ele está esperando, está vendo aí o empresário dele, os agentes dele estão analisando o mercado, se não pintar nada é capaz que fique no Corinthians, mas acho difícil. O Jamerson, até o Corinthians mesmo entende isso internamente, que tem mercado no futebol europeu. A situação do Paulinho, ela é mais complicada ainda, porque o Paulinho tem o interesse de jogar na Europa. A mãe dele deu uma entrevista, falando que gostaria que ele voltasse ao Corinthians, mas já deu a entender também que o jogador quer a Europa. E o Paulinho deu uma entrevista, vocês viram a entrevista que ele deu para o jornal espanhol? Praticamente ali, se oferecendo ao Barcelona. Eu nunca vi ele fazer, aliás, nunca vi não, recentemente, e nem há alguns anos, eu não vi uma entrevista do Paulinho falando assim do Corinthians. Ah, tive uma grande passagem. Que grande passagem o Paulinho teve pelo Barcelona? O Paulinho não deixou saudades nenhuma no Barcelona. O Paulinho deixou saudades no Corinthians. Conquistou Libertadores, Brasileiro, Mundial, foi importante, foi decisivo, jogou muito. Um dos maiores volantes que eu vi jogar recentemente com a camisa do Corinthians. Agora, no Barcelona não deixou saudades nenhuma para ele falar, ah, conquistei a Liga, a Copa do Rei, ah, se o Barcelona quiser, a questão financeira não vai ser problema. Fala assim do Corinthians, Paulinho. Fala assim. Até porque, se o Paulinho volta para o Corinthians, vai ter o maior salário do Corinthians e um dos maiores do Brasil. Não é problema também, né, a questão financeira. Então, é direito do Paulinho, gente. É direito do Paulinho. Eu não aceito esse tipo de coisa, mas entendo. Porque jogador de futebol é assim, já ganhou muito dinheiro e talvez seja também qualidade de vida, querer morar na Europa, não sei. Enfim, o Corinthians está aguardando. Se não pintar nada para o Paulinho e se não pintar nada para o Jamerson, pode ser. Mas, acho difícil. E o Corinthians se coloca como plano B. O Corinthians é plano B de Jamerson e é plano B de Paulinho. Mas fez a sua parte. Está certo, Corinthians. Está certo. Aliás, para o Jamerson eu nem faria a proposta. Eu acho que é muita coisa. O Corinthians, tudo bem que o Avelar está rescindindo agora, o Bruno Mendes está indo para o Internacional. O Jamerson acaba ficando mais importante ainda. Mas eu gostaria do Jamerson no período dos três zagueiros, que é a melhor coisa que aconteceu no Corinthians em 2021. Aquele trio de João Vítor, Jamerson e Raul Gustavo. Mas vamos aguardar. Agora a questão do Paulinho, a questão do Jamerson. O Paulinho está empolgado com o Barcelona. Eu não vejo o Barcelona querendo o Paulinho assim. Não deixou saudades no Barcelona. Eu acho que é tão difícil para o Paulinho e para o Barcelona como é para o Corinthians realmente contar com o Paulinho. Porque ele quer a Europa e qualquer proposta que ele receber na Europa vai ser maior do que a que o Corinthians ofereceu para ele. Então, gente, resumindo é isso. É aguardar esses jogadores tomarem as decisões e o torcedor corintiano entender que o Corinthians é plano B. Tanto para o Jamerson e tanto para o Paulinho. Mas a informação sempre tem que ser passada. O Corinthians fez as propostas e aguarda as decisões dos jogadores. 450 mil para um e aproximadamente um milhão para outro. E agora é aguardar. Se não pintar nada, eles podem aparecer no Corinthians. Mas vamos aguardar o Paulinho. Principalmente tem mercado. O Jamerson também tem mercado lá fora. Mas o Paulinho acho que muito mais. Só não acredita em Barcelona, viu Paulinho? Tudo bem. Posso quebrar a cara aqui. Estou dando uma opinião, tá? A questão do Barcelona. E o Barcelona contratar o Paulinho. Mas não vejo o Paulinho como um dos nomes para o Barcelona na temporada. O jogador segue treinando no Red Bull Bragantino. Repito o que eu disse. No futebol brasileiro, o Corinthians acredita que vai vencer todos os concorrentes. Caso o Paulinho decida voltar para o Brasil, vamos supor que não pinte nada para ele aí, não apareça nenhuma proposta do exterior, nada da Europa. E ele decida voltar para o Brasil, aí o Corinthians fica forte na parada, muda, né? Aí o clima muda da informação, das negociações e tudo. O que hoje é apenas um plano B, o Corinthians já passa a ser prioridade e favorito. Quando o assunto é mercado interno, é o futebol brasileiro. O Corinthians acredita que pela identificação que ele tem com o clube e pelo que está oferecendo, abrindo mão aí, abrindo uma exceção, inclusive, da economia que tem feito nessa temporada pelo Paulinho. O Corinthians é muito forte no mercado interno. Agora, mercado externo esquece. Enfim, resumindo, o Corinthians é plano B e agora é aguardar as decisões de Jamerson e Paulinho. Qual a sua opinião? Qual o seu comentário? Você acha que o Corinthians tem que realmente sonhar, fazer a proposta para o jogador esperar? Faz parte do mercado isso? Oferece a grana e o jogador resolve ir lá para fora para ganhar mais? Ou você acha que teria que, pelo menos da parte do Paulinho, haver alguma gratidão em relação pela história do Corinthians? Já está com 32 anos, ele falou que voltava. Se não voltar agora, vai assinar um contrato lá fora de mais 2, 3 anos, vai voltar quando? Mano, deixe seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça também de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Estamos chegando rumo a 20 mil inscritos, rumo a 20k, tá bom? Dá uma olhada no clube de membros também do Café do Setorista. Existem 4 planos, seja membro do Café do Setorista, tá? Os planos são Cafézinho, Café, Cafézão e Café Especial. Diversas vantagens, como participar de Mesa Redonda comigo, pré-jogo, pós-jogo, tem muita coisa. O Café na Mesa de sexta-feira, vamos fazer de segunda agora também. A cada dia, o nosso Mesa Redonda tem sido um atrativo e tem agradado demais o público. Tem sido muito legal, dá uma olhada aí nos planos e o Café da Fiel. 18 horas, hoje é um Café da Fiel barra pré-jogo, né? Porque tem Corinthians Esporte na Neoquímica Arenas 19. Estaremos aí com os convidados do clube de membros do Café do Setorista, os assinantes, pra gente falar desse Corinthians Esporte, de Paulinho, Mercado da Bola e tudo que envolve o timão. Então fica ligado que a programação hoje está daquele jeito, hein? 18 horas, Café da Fiel, aqui, aliás, de segunda a sexta-feira, 18 horas, o programa que mais cresce no YouTube que fala de Corinthians, hein? Café da Fiel. Vem tomar um café comigo, até o próximo vídeo. Valeu! Vem tomar um café comigo, até o próximo vídeo.